E no dia da consciência negra a gente faz um alerta sobre uma das faces mais cruéis do racismo no Brasil. A diferença de oportunidades entre trabalhadores negros e brancos no mercado de trabalho. Uma pesquisa do IBGE apontou que ainda que com a mesma qualificação profissional, a população negra enfrenta mais desemprego e quando empregada recebe salários menores. Uma jovem linda, vaidosa e cheia de orgulho de si mesma. Mas que também carrega na história os preconceitos sofridos pela cor da pele. Essa é a Juliana, que constantemente tem tentado superar a cruel realidade do racismo, principalmente no mercado de trabalho. Eu fui fazer uma entrevista e eu lembro que tinha, eu acho que umas cinco ou seis meninas brancas e só tinha uma menina negra comigo. E aí a moça foi chamando as pessoas individuais. Quando ficou só eu e essa outra menina negra, a moça pegou e ela falou assim, pode vir vocês duas. E ela perguntou para a moça, ela falou assim, você pretende trabalhar desta forma? E aí eu percebi que... E na hora eu peguei e falei assim, gente, eu acho que ela está vindo com atos de racismo. Aí na hora que eu percebi que ela estava tentando se justificar, de uma forma que não tinha justificativa, eu simplesmente levantei e fui embora. Nem fiquei para dar entrevista. Empregada ou não, ela já ouviu de tudo um pouco. Palavras que ferem a alma e a dignidade da sociedade. A gente existe sim um racismo. E não tem como você falar que é mimimi. Ah, a gente está lá no século XXI, a gente está mais evoluído. Não, o racismo existe. Não vê quem não quer. A situação desta jovem está longe de ser uma exceção. O desemprego, que há anos tem sido uma triste realidade no Brasil, é ainda mais cruel com a população negra. Segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, os trabalhadores negros enfrentam mais dificuldade de encontrar o emprego se comparados aos trabalhadores brancos, inclusive quando possuem a mesma qualificação. Na faixa dos trabalhadores com ensino médio completo, a taxa de desemprego entre a população branca é de 11,3%. Já entre a população negra, o número sobe para 15,4%. A diferença também existe entre os trabalhadores com ensino superior completo, enquanto a taxa de desemprego dos trabalhadores brancos com essa qualificação está em torno de 5,5% entre os trabalhadores negros. O número é de 7,1%. Mas essa diferença toda não para por aí. Quando os trabalhadores negros conseguem emprego, o salário permanece desigual. Segundo a pesquisa, a diferença salarial entre a população branca e a população negra é de 31% na média geral. E quando se trata apenas de trabalhadores com ensino superior, a desigualdade é ainda maior, 45%. As causas é o racismo estrutural, na qual a população, a sociedade, tanto a institucionalizada como a população comum, ela não reconhece na história do Brasil esse racismo estrutural. Que é o quê? É o esquecimento do quanto a população negra contribuiu para a construção da história e da riqueza do Brasil. E como que é feita essa distribuição, seja na educação, seja no acesso à saúde, seja o acesso, como a gente está falando aqui, ao mercado de trabalho. Ainda segundo este sociólogo, para acabar com esse preconceito estrutural, é preciso uma mudança de realidade. Ao invés de se questionar o porquê a população negra tem mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho, é se questionar o porquê o empregador, o empresário, ele não revê, as instituições não revê, o porquê que ela não está abrindo esse espaço, que na verdade não é abrir apenas. É também colocar dentro do seu hall esse reconhecimento histórico dessa ausência e começar a fazer políticas institucionais de reparação histórica para poder ampliar essa participação. Pois é, é inaceitável que nos dias de hoje ainda seja essa a realidade, um absurdo.